Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais do programa Idiomas Sem Fronteiras. O prazo termina na próxima segunda-feira, ao meio-dia. O programa Idiomas Sem Fronteiras foi criado para incentivar o aprendizado de línguas nas universidades brasileiras. O coordenador de iniciativa na Universidade de Brasília destaca os benefícios do programa. É um programa que contribui em várias frentes da universidade. Então, o carro-chefe é esse, são cursos presenciais após a aplicação do TOEFL. Mas há também um ganho muito grande, especificamente para os alunos da licenciatura, porque são esses alunos que trabalham como professores no curso. Então, eles têm uma capacitação especial, eles têm um acompanhamento semanal com uma coordenadora pedagógica e eles que ministram as aulas efetivamente. Então, para os alunos também é um ganho muito grande para desenvolvimento profissional. Até agora, quase 715 mil alunos participaram dos cursos online ministrados pelo Idiomas Sem Fronteiras. Foram quase 62 mil aulas presenciais e mais de 293 mil testes de proficiência realizados pelos alunos do curso. O objetivo do Idiomas Sem Fronteiras é ajudar os alunos a conquistarem vagas e intercâmbios com universidades estrangeiras. Dar condições para o aluno avaliar qual é o seu nível de proficiência e qual que ele já está e a partir daí ele compor com cursos que estejam sendo ofertados na universidade. São cursos voltados para internacionalização, escrita acadêmica, cultura do país que ele quer visitar, qual é a estrutura de ensino da universidade que ele quer fazer o intercâmbio. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que tenham realizado o teste de proficiência com resultado já publicado. Mais informações no site do programa.